Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, aqui no nosso podcast. Hoje eu estou aqui, muito bem acompanhada, com o pastor Diel. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Macarol. Com o pastor Tiago. Amém, sempre um privilégio poder estar com os irmãos. Seja bem-vindo, vocês já devem conhecer o pastor Diel e o pastor Tiago, aqui do ADEC, de algumas ocasiões. E hoje, eles foram convidados para a gente falar de uma passagem muito especial, muito especial, muito impressionante, quando nós vamos analisar, né, pastor Tiago? Sim. Está lá em João, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença. Vamos lá no capítulo 9 de João. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vou ler até aqui. Pastor, então vamos começar. Pastor Diel, pastor Tiago. Essa passagem, né, Jesus cura um cego de nascença. Tem todo um contexto, né, essa cura, ela não foi... Ninguém que Jesus curou foi assim... Por acaso, né? Por acaso, ser um propósito, né? Então, assim, qual o contexto que Jesus curou esse cego de nascença? Porque é o único que a gente tem na Bíblia que é relatado. O único cego de nascença que Jesus curou. Relatado, né? Não sei se teve mais, mas relatado é esse. Qual que é o contexto? Vamos lá. É muito interessante a gente estudar a Bíblia pautada em cima dos contextos a qual os cenários vão se construindo. Estava conversando agora em off com vocês e falamos justamente sobre isso. Nos outros evangelhos sinóticos, evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, os milagres costumam acontecer de forma meio que aleatória, numa sequência cronológica ou de formato. No evangelho de João isso é diferente. Os milagres que se apontam, os poucos milagres que João retrata, apontam como um fechamento de uma ministração de Jesus. Então, se você observar o capítulo 7, e especialmente o capítulo 8, o milagre da cor do cego do tanque de Siloé, ele vem completando, ratificando aquilo que Jesus tem falado no capítulo 8. Há um sismo, há uma crise que está crescendo entre os judeus, e talvez no capítulo 8 seja o ápice dela, da discussão entre os judeus e Jesus. Porque no capítulo 8, Jesus se apresenta como a luz do mundo, como aquele que era antes do pai Abraão, e isso já gera um tumulto muito grande com os judeus. Aí eles se acrescentam na informação de que eles não eram filhos de Deus, mas sim filhos de Satanás, porque queriam matá-lo. Então, no meio dessa crise toda, num sábado, Jesus realiza a cura do cego do tanque de Siloé, e isso vai fomentar ainda mais essa crise, esse contexto difícil aí, com os judeus que estavam naquele dia. É, o que está acontecendo é exatamente isso, tem uma hostilidade, né? Exatamente. A gente vai perceber que esse cenário de controvérsias, de tentar pegar Jesus, de tentar acusar Jesus de alguma maneira, era muito normal, né? Pelos religiosos da época. Eles tentavam o tempo todo, né? O tempo todo, era no nosso, assim, de modo mais simples, pegadinha, jogava alguma coisa ali, e tentando fazer Jesus, né? Confrontando Jesus de alguma maneira, né? E o Evangelho de João vai deixar muito claro isso, né? Como o pastor Tiago disse aqui, em especial no capítulo 8, a gente vai ver que eles estavam, o texto diz que eles estavam quase apedrejando Jesus. Exatamente. Quando Jesus deixa claro que Abraão, o pai Abraão, já tinha visto o dia dele, né? Já tinha. Ele já tinha, o pai Abraão já tinha visto esse dia, o meu dia, e tinha se alegrado. Pra um judeu, pra um religioso, o pastor Tiago Macarol. Isso aqui era, pra um doutor da lei, isso era um absurdo. Como que Jesus é antes de Abraão? Como que esse homem que tá falando aqui é antes de Abraão? Então, nessa artimanha toda, aí diz o texto de novo, né? Estavam quase apedrejando Jesus, e aí desencadeia esse milagre maravilhoso. Fala que Jesus se escondeu e saiu, né? Ele se ocultou, né? Se ocultou, eu não sei, tem hora, será que ele, sei lá, se eles mesmos ficaram cegos, os próprios judeus queriam prederejá-los? Isso é muito interessante, Carol, porque eu gosto muito de fazer uma exegese específica do versículo, desse pedaço de texto, e é o versículo número 59, e ele diz assim, que, então, pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, ou seja, Jesus se escondeu, e saiu do tempo passando pelo meio deles. Como é que ele se escondeu passando no meio deles? De alguma forma, ou eles não encontraram a ocasião para apedrejá-lo, ou não viram mesmo Jesus passando no meio deles? Eles não viram, né? Ou eles tiveram um tipo de cegueira, né, que depois, sei lá, Jesus foi vizinho, mas eles não viram. Jesus, vez ou outra, era especialista em fazer isso. Exatamente. Ele era... Sair com graça discretamente ali, quer dizer, se o texto diz que eles... Então pegaram pedras, estava todo mundo com pedra na mão. Já estava pronto. Já estava uma confusão, a bagunça estava armada. Vamos apedrejar. Ele respondeu e saiu, né, discretamente ali, né? E há uma proximidade. Isso é interessante. Jesus sai do templo, o tanque de Siloé, de acordo com a geografia bíblica, e aquelas informações que nós temos sobre a cidade de Jerusalém, a linha ali, não fica tão distante do lugar onde eles estavam. Então Jesus andou alguns metros e já encontrou esse cego e já começa a confusão totalmente de novo àquele alvoroço no meio dos judeus. Aí ele sai disso, né, acabei de declarar que ele era luz do mundo, né, que ele tinha antes de Abraão. Aí ele já anda e encontra esse cego. Antes que Jesus falasse qualquer coisa, os discípulos, os apóstolos, já apontaram. Apontaram, quem pecou? Coitado, né, ele é cego de nascença. Foi ele que pecou no ventre ou seus pais. Né, para ele nascer cego de nascença, como que... Tudo bem que todo mundo já tem, já nasce pecador por causa, né, do DNA, do pecado original, já vem no nosso DNA, eu costumo falar assim. Mas... A natureza, né? A natureza pecaminosa. Mas como que um vai pecar lá dentro do ventre para nascer cego? Porque a gente precisa separar duas doutrinas que são importantes, duas vertentes teológicas que são interessantíssimas. Uma coisa é natureza pecaminosa, outra coisa é consciência de pecado. Você nasce com natureza pecaminosa, mas você não nasce com consciência de pecado. Isso vai ser gerado pelo Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, por mais... Seria inviável, impossível, e Jesus, e o povo de Elias, Deus através do profeta Ezequiel, ele ratifica isso. Existe uma profecia, se não for de memória, de Ezequiel, de Jeremias, que diz, olha, os pais comeram uvas rotas e a boca dos filhos se arrobotaram, ficaram amargas. E ele fala assim, jamais se dirá de novo esse provérbio em Israel. A alma que pecar, essa morrerá. E aí, no sentido de morrer, aqui está falando assim, ó, essa que será castigada. Sim, né, eu não vou, descontar nos pais os pecados dos filhos, nem nos filhos o pecado dos pais. Mas como a intenção dessa turma era complicar Jesus? São doutores, a lei conhece tudo isso, mas joga isso como... Até assim, ainda, né, saindo do templo aqui, a gente percebe que a turma que estava lá tentando apedrejar, querendo apedrejar Jesus, saindo atrás dele também. Já esperando outra oportunidade, né, e aí vem com essa aqui também, já ignorando exatamente a lei que está lá, que eles já conheciam. É uma sequência. E o mais interessante, que agora chega a ver lá dos discípulos, lá dos apóstolos, quando perguntam, né, os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Eles já fizeram um juízo de valor, já julgaram, quem pecou? E isso não é novo, nem tem nada novo debaixo do sol, isso já tinha acontecido com Jó. Aí Jesus falou assim, em vez de vocês acusarem, em vez de vocês apontarem, vamos resolver o problema, o que vocês podem fazer por ele? Aí Jesus falou assim, ninguém pecou. É propósito. É propósito. E vocês concordam com isso? Que é a propósito, Jesus falou assim, olha, né, calma, em vez de vocês apontarem, vamos, o que vocês podem fazer? Em vez de eu apontar para ele, o que eu posso fazer? Porque a ideia da pergunta, e de novo, a armadilha que está ali colocada na pergunta, isso é muito interessante. poderia se perguntar o seguinte, por que que ele nasceu cego? E aí a pergunta vai ter implicações interessantes, e aí eu quero, de fato, uma resposta. Não, eu já venho em cima de um julgamento pré-determinado, em cima de uma ideia já pronta, quem pecou? Então não estou dizendo que alguém pecou. Tem alguém culpado. Tem alguém culpado, até que eu decidi isso. É, vão condenar. Não é novo, a gente já viu isso na Bíblia. Então, vão condenar alguém, Jesus. Não, peraí, ninguém, isso aí tem um propósito. E, e parece, eu tenho a sensação de falar assim, com qual objetivo a cura, se cura, e revela, qual o objetivo da cura, e se a cura revela quem é Jesus. Né? E, mas parece que quando ele cura, quando Jesus fala assim com ele, passa, faz o lodo, põe nos olhos, manda ele ir ao tanque de Siloé lavar. Parece que ele nem sabia quem era Jesus, né? Não sabia assim, nunca nem tinha ouvido falar, eu tenho essa sensação. E ele, obedece, né? Sem questionar, repassa o lodo, fala assim, vai lá lavar. Interessante, você vai mandar um cego e se lavar no tanque de Siloé. Ele já sabe o caminho, provavelmente o cego que está vivendo ali naquela região há muito tempo. Mas, é, é, é intrigante. É intrigante. A ideia, entendeu? Posso te curar aqui, mas o que é que você vai no tanque de Siloé? E aí, isso é significa enviado, o próprio texto diz. E Jesus está falando com o texto anterior, eu sou enviado, meu pai. E se vocês não creem em mim, vocês também não creem no meu pai. Eu vim de Deus, eu vim do pai. Ou seja, é um sinal. Vocês só conseguem enxergar se vocês se lavarem no tanque do enviado, que sou eu. duas coisas interessantes aqui, né, entre outras, a gente vai ver essa questão do objetivo da cura, a gente percebe que o texto é muito claro em dizer, nem ele pecou, nem o seu pai pecou. E isso aconteceu para a glória de Deus, para que o Senhor fosse glorificado, né. Então, é como se Jesus dissesse assim, essa turma está fazendo essa confusão toda aqui, mas esse encontro aqui já está alinhado com um propósito para eles verem a glória de Deus, porque esse milagre não era um cego como os outros cegos, né, era um cego de nascença. Alguém vai dizer que ele não tinha nem, eu não sei como dizer, mas era só um buraco do olho. Seu globo. Seu globo, é, está aqui. Alguém vai dizer que é isso, né. Então, o texto é claro que o propósito principal do milagre é mostrar a glória de Deus, né, apresentar, através desse milagre é a glória de Deus. E a ideia do Siloé é ser o enviado, né, então, assim, sem querer ferir, mas é como se Jesus dissesse assim, aí tem uma crença, né, a história diz que tem uma crença que nesse tanque as águas eram milagrosas. Alguém que fosse lá seria curado. Então, dentro do que o pastor Tiago disse aqui com o Cristo, ele é o enviado, original lá do grego e até remetente, né, é o que foi enviado, Jesus está dizendo, vai ao enviado, ou seja, em outras palavras, está dizendo, vem a mim, porque eu sou a cura. Sim. Olha só, sim. Você vai lá, mas na verdade você está vindo a mim. E olha que como a fé desse cego começou a ser trabalhada, porque Jesus não falou com ele, o que você quer, eu vou te curar. ele respondeu que ninguém tinha pecado, era para a glória de Deus, cuspiu no chão, fez um lodo, um barco, a saliva, pôs nos olhos dele e falou assim, vá se lavar no tanque de Siloé. Não falou assim, vai se lavar, você será curado. Ele simplesmente pôs, vai se lavar, vai se lavar. E ali, mereceu, ele foi lá. Pastor Tiago, Mancarol, eu prego, já preguei algumas vezes esse texto e uma das mensagens assim, talvez pode chocar um pouquinho, mas eu costumo dizer o seguinte, tem um outro ponto aqui, que é a ação da fé. Sim. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé precisa ser movimentada, a gente precisa agir a fé. A gente vai ver o tempo todo Jesus curando, mas dando sinais de que alguém tem que fazer, a pessoa que está recebendo, tem que agir de alguma maneira. Eu costumo dizer que se esse cego não vai ao tanque, ele tinha morrido cego. Ele tinha morrido cego. Jesus passou o bairro, ele vai lá e lava. A gente não sabe como que ele chegou lá. Eu imagino, né, que aquilo... Alguém ajudou, né? Eu imagino que ele já... Porque geralmente eles viravam mendigos, né? Pedintes. Ele já vivia ali naquele território, então, conscientemente, com o tempo, os outros sentidos, ele já sabia o caminho. O caminho, os outros sentidos. É. E essa questão dele, dele ter que ir lá. O Sr. Tiago falou agora há pouco. Jesus podia ter curado ele ali na hora. Colocado a mão, como fez em outras vezes. É certo. Mas eu acho que tem um propósito de Jesus cuspir e fazer o lodo. Porque tem um macho, mas pra frente a gente pode fazer o lodo. Tem. Tem algumas ideias interessantes. Mas é curioso. Por quê? Observe o texto. A Bíblia é muito rica, é muito bonita. Não há uma fala dele. Ele não pediu pra ser curado. Não. E nem Jesus falou Eu vou te curar. Não há nome nenhum. Ele, os discípulos encontram aquele cego, ignoram a presença do cego e começam a discursar com Jesus. Sim. E aí Jesus faz algumas coisas que são extraordinárias. Tá. Ele é cego. Então, os outros sentidos estão ali. O audição, o olfato, o paladar. Jesus poderia ter se apresentado como qualquer outra forma possível. Ele poderia falar que era pão da vida, ele poderia falar que ele é o vento, ou qualquer outra coisa. Mas ele fala assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E a apresentação anterior ao milagre é dizendo para o diante do cego, conversando com os discípulos, eu sou luz. Mas se ele é cego de nascer, como é que ele conhece luz? Ele não conhece. Ele não conhece a escuridão. Como essa fé foi ativada? A fé dele começou. Ele já tinha alguma, porque ela só foi ativada, porque ele foi. Isso é excelente. Ele foi. Uma prática, uma... Porque a fé é acreditar naquilo que ainda não presenciei. Que é aquilo que eu nunca vi. Aquilo que eu não palpei. Ele nunca viu nada. diferente, então eu estou vendo aqui alguns homens conversando próximos de mim, o camarada passou o lodo no meu rosto, mandou início lá e eu vou. Ele falou que é a luz. Ele falou que é a luz do mundo. Eu vou. Eu nunca vi luz. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que vai dar. É fé. Você pensa em Namã, né? Como na Bíblia também, assim, se você for ver, tem outros contextos que dá para encaixar. Namã. Ele podia... Elizeu? Podia ter curado Namã? Com certeza. Mesmo sentido. Mas falou que vai lá se lavar e no Rio, né? E é sete. Sete. E não é oito. Sete vezes. Se afunda sete vezes. E ele achou um absurdo, né? Porque ele falou, manda eu vir aqui, manda eu só me lavar no Rio? Que é isso? Ele não queria ir. Aí os servos dele falaram, mas ele te pediu uma coisa tão fácil, o senhor não vai fazer? Se fosse muito mais difícil, porque a Namã achou que ia ser uma coisa assim, a imagem fora do normal. Uma coisa espetacular. Há muita diferença, né? Porque ele era autoridade, né? Porque ele era autoridade. Aí ele foi. Isso é rico demais. Isso é rico, né? E foi. E recebe, né? E recebe. No mesmo caso do cego, aquele obedece, ele vai e recebe. O pastor Tiago, isso é algo aqui interessante. Os discípulos estavam ignorando ele. Os religiosos ignorando o cego. Mas o texto começa dizendo que Jesus caminhava, viu um homem. Cego de nascimento. Ninguém estava vendo, Jesus viu. E aí a irmã falou de aplicar, então vou aplicar. O que ninguém vê, Jesus vê. Vê tudo. Glória a Deus. Alguém está dizendo, ninguém está me vendo. Jesus está vendo. Se ele não agiu ainda, é porque não é o momento para ele agir. Mas ele vai agir, ele vai fazer. Ele está vendo. A gente sabe que essas pessoas que tinham alguma deficiência, né? Naquele tempo antigo, eram... Desprezo. Desprezo. Eram nada, né? Na sociedade. A gente não poderia ter acesso ao templo, à religião. Uma das coisas, a gente falando do lodo, do barro, uma das definições desse lodo é exatamente isso, porque a ideia do barro e da terra é desprezo. Então alguém está jogado de lado, está abandonado, está na sarjeira, É como se fosse um invisível mesmo. Invisível. Porque essa ideia da terra, a pessoa está lá no chão, ele está na terra, ele é desprezado. Não tinha valor. Alguém que está jogado ao chão. É muito normal a gente ver alguém, às vezes, por sua situação de rua, dormindo nos cantos lá fora, a ideia, ele está no chão, ele está na terra. Então essa ideia da terra é do desprezo, que não tem valor, do que ninguém valoriza. E o que Jesus pega para poder mostrar como sinal do milagre? Exatamente o que ninguém valoriza. Exatamente o que a turma ignorava. A gente vai achando pormenores no texto e quando a gente vai conversando, a gente vai achando outras coisas que são interessantes. Isso é polêmico, mas isso tem o seu valor. Às vezes, obedecer é melhor a terra do que crer. A obediência está um nível acima. Porque se eu creio, não obedeço, eu não alcanço. Mas muitas vezes, eu obedeço, mesmo sem uma ação de uma fé tão ativa, por obediência, por me submeter. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu obedeço, isso ativa milagres e coisas extraordinárias. Prova disso. Versículo 35, eu só vou lá e volto, diz que Jesus ouviu que tinham expulsado ele da sinagoga e encontrando-o disse, Cres tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Por isso que eu falo, ele nem conhecia Jesus. Exatamente. Aí olha a sequência do texto. Jesus disse, Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio o Senhor, e o adorou, ou seja, a ativação firme, fundamentada da fé, só vai acontecer tempos depois do milagre. Nem nisso foi obediência. Nem nisso foi obediência. Então existem lugares que a minha fé não vai me levar, mas a minha obediência vai deixar eu chegar lá. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E nós paramos ali, né, falamos um pouquinho, estamos falando do lodo, Jesus fez um lodo, pois o pastor falou, né, da terra, você deu uma explicação. Pastores, eu vou levar num contexto e vocês falam se eu estou totalmente errada ou se a gente voltar lá em Gênesis, é um cego de nascença. Ele não tinha visão, não tinha, Jesus criou a visão e só Deus é Deus criador. O diabo não tem, o diabo não tem, ele não cria. Então, Deus fez o homem do... O diabo copia. Copia. Mas ele não consegue criar. Deus fez o homem do quê? Deus fez o homem do quê? Do barro. Do barro da terra. Do barro da terra. Do pó da terra. Do barro. Depois soprou fôlego de vida. Isso me remete muito também, Jesus criou um barro, pôs pra criar a visão, arremetendo lá no começo. Ou eu posso estar assim, muito enganada. Falar tipo assim, eu sou o Messias, eu sou Deus, eu criei a visão, ele não tinha, eu não restaurei, eu criei. A gente percebe, né, como a gente já falamos aqui, desse contexto, né, de questionamentos religiosos da época, e Jesus falando do Pai, né, e mostrando que ele era o Messias ali, né, com sinais mesmo, práticos, né. Então, dentro desse questionamento todo, Jesus mostra exatamente isso, né, que ele é criador porque ele é Deus. Então, talvez alguém poderia questionar, não, esse camarada aí, ele não tá enxergando bem, que ele teve um probleminha de vista e agora voltou a visão dele. Agora fala, não, gente, esse menino não tinha, né, o globo ali, ele não tinha. E apareceu. A irmã acabou de dizer. Ele foi criado. Criou. E criou, não pegando, né, o bordão do pregador famoso, né, mas ele cria do nada. Né, a ideia lá do início, do barro lá, é criar do nada, né. Então, o que Jesus faz, ele é exatamente isso, criar do nada. Não existia, ele criou, da mesma forma que Deus criou o homem lá. E também dessa, 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 eu não sei se eu posso falar a essência, né, mas do barro, que é desprezado por muitos. O religioso desprezava. É, tipo, barro é barro, não vale nada, não. E Jesus diz, não, mas vale, e eu vou aqui criar. Isso é excelente, porque nós temos algumas explicações que são interessantes. E uma delas é que esse milagre, ele tá mais ligado, talvez, ao dom de maravilhas. É uma maravilha que é feita ali, do que cura. Porque cura, se tivesse e fosse consertado. Não tinha. Não tinha, é. Foi criado. Não foi restaurado. Não foi restaurado. Não é uma reforma. É uma construção. Aquele homem tem um, tem os olhos de uma criança recente. Duvido que ele teve catarata, ou qualquer outro tipo de doença. Um cisco, ele não teve nada. Não, o olho dele tá novinho, zerado, zero bala. E outra implicação interessante. Existia, pelo menos, e isso aí que é uma vertente teológica do mesmo texto, existe uma prática que é comum em muitas culturas, de quando se passar por alguém que fosse amaldiçoado, se cuspir ao chão. Isso nos romanos se é comprovado. No meio dos judeus, há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas toda vez que se passar por alguém que é amaldiçoado, e para os judeus, toda pessoa que tivesse algum tipo de deficiência, era amaldiçoada. Tinha feito alguma coisa e era pecadora. Era causa de pecado. Era maldição. Os próprios judeus, quando vão interrogar esse cego, eles falam pra ele, você é amaldiçoado, você é pecador, e tenta ensinar a nós, porque é um desprezo por ele. E aí você gospe no chão, você cuspia no chão, pra você denotar um desrespeito àquela pessoa que havia sido amaldiçoada. Então passava-se e cuspia no chão. Jesus está usando aquilo que é o símbolo da sua humilhação, do seu desprezo, como sendo o mesmo formato, a mesma plataforma para a glória de Deus. Glória a Deus, que lindo. Olha que linha interessante. Aquilo que os homens fizeram pra você, que era uma causa do teu desrespeito, eu vou fazer no mesmo formato, mas pra glorificação do meu nome. Gente, eu acho que engloba tudo, né? A mensagem de Jesus pegou tudo. Eu acho que, como criador, ele está falando também assim pros fariseus. Não está lá inscrito em Isaías? Que o Messias não ia dar vista ao sexo? Olha aí. Isso é bonito demais. E diferente do homem e do fariseu, pastor Tiago, do homem, né? Da natureza do homem que despreza, Jesus prova com essa atitude que ele não age como o homem age. Exatamente. É diferente. É lindo isso, né? A turma passava, cuspia como desprezo. Jesus chega, cospe também, mas não como desprezo. como solução, como ajuda, como socorro, né? Isso é maravilhoso, né? Cumprindo a missão dele. Cumprindo a missão. E, né, a gente, o pastor Tiago já leu lá no versículo 3, 5, né? Depois que ele, de repente, ele começa a ver e todo mundo fica impressionado. Uns falam, ah, é aquele cego de nascença. O outro fala, ah, não. É, parece com ele, mas não é. Levam ele, e ele até então não tinha visto Jesus novamente. Levam ele para a sinagoga para ser interrogado. Aí chamam os pais. E começa aquele interrogatório. Os pais falam, olha, que ele é cego de nascença, ele é. Agora, o que aconteceu, ele mesmo pode... A Renê vai contar para vocês. Ele mesmo pode responder por ele. Ele é adulto. Ele é adulto. Já pode responder. Porque ser expulso da sinagoga naquele contexto que os pais acham que ficaram com medo, não era simplesmente só sair da vida religiosa ali. Era da vida social. Era um desprezo. Muito grande. A pessoa virava um zé ninguém. Ela era em todas as áreas, áreas econômicas, religiosa, social. Então, ela era expulsa de tudo. É interessante. Tratava como pecaminoso, como pecado, Aldiçoado. Aldiçoado. Aí foram perguntar a ele. Isso é interessante. Só para corroborar com o seu plano de fundo, Atos capítulo 3 registra a história de um coxo que estava à porta do templo. Observe. A importância que essas pessoas que tinham alguma deficiência davam ao templo é muito interessante. Por quê? O coxo é curado através da vida de Pedro e João. Cristo realiza o milagre. E ao invés de ele ir aos pais, aos parentes para contarem o seu milagre, a Bíblia diz assim que ele entra saltando e glorificando a Deus dentro do templo. E é mais um que está à porta do templo. Esse cego está próximo. O outro, o coxo, estava na porta do templo. Tá bom? Outra coisa também que vai corroborar com o seu plano de fundo. Se ele está próximo do templo, os judeus e os fariseus passam ali toda hora. Certamente sabiam quem era. Mas eu não quero acreditar naquilo que está dentro dos meus olhos. É. Entendeu? Eu não posso acreditar que ele é o Cristo. É. Sabiam, porque ele sabia que também que ele ia dar. Estava escrito já na Lely, na... Já estava escrito em Isaías, nos rolos, contando o que faz isso. Só que aí eles começam a interrogar o cego. Aí ele fala assim, olha, um homem chamado Jesus, parece que ele não tinha nem ouvido falar ainda. Só um homem. Só um homem chamado Jesus, passou saliva com terra, pôs os meus olhos, mandou eu lavar no tanque de siloé, eu lavei e agora eu vejo. Simples assim que aconteceu. Aí eles vão perguntando, mas onde sai esse homem? Ele fala, não sei. Aí eles começam, né? E eu acho tão interessante porque mesmo os fariseus sabiam que as únicas que podiam fazer milagres eram profetas. E o homem fala, olha, eu não sei o que que ele é, mas profeta ele é, não é? Ele me curou. Ele me curou, então, tipo assim, eu estou falando, então ele é profeta, vocês ainda estão duvidando? É interessante, né? Vocês já pararam nessa passagem? Eles falam assim, mas não é possível que vocês não saibam que profeta ele é, ele não me curou. Então profeta, no mínimo profeta ele é. Vocês são sabidos, vocês são os conhecedores, você tem que saber o que aconteceu. Me explica. É interessante aí, ele está entrando a primeira vez no templo, né? Esse cego. E ele vai ser expulso no primeiro dia. Ele vai ser expulso. Bacana, hein? Foi desligado, né? Foi desligado. Entrou em comunhão e saiu de comunhão no mesmo dia. Eu vi um comentarista falando que a melhor coisa que aconteceu a esse cego foi ele ter se desligado assim na gola. Porque se ele não fosse desligado, ele tinha rejeitado Cristo, né? Excelente. Ele ser desligado, automaticamente ele caminhou com Jesus. E era aquele interrogatório que parece que ia cansando as pessoas, com a mesma pergunta. O texto bíblico que a irmã Carol passou, Tiago, mantém assim, organizado para a gente poder entender, né? Mas se a gente tentar transportar lá para o cenário, a impressão que tem é que ele ficava repetindo. Ô, gente, vocês estão... Um homem chamado Jesus encontrou que me curou, eu estou vendo. Ah, mas eu estou vendo, gente. Você é comum da versão? Mas, gente, eu estou vendo, é só isso que importa. No versículo 26, ele fala assim, então lhe perguntaram o que lhe fez ele, como lhe abriu os olhos. Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Isso aí, ó. Porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Nossa, ele já estava escutando. Ele já estava escutando. Tava. Mas, tipo assim, eu não vou mudar. Foi isso que aconteceu, eu não estou mentindo. Eu não tenho como fazer outra coisa, vocês não estão querendo acreditar, né? Aí eles falam, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Aí o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Isso próprio. Fala com eles. Mas é aí que está o cenário. A dificuldade não é querer entender ou vislumbrar o milagre. Está ali, é incontestável, está diante dos olhos deles. O problema é o quê? Que o milagre vai confirmar e ratificar tudo que Jesus disse. O problema é Deus, não é com o milagre de Jesus. O problema é o que Jesus falou no capítulo 8. Então, se ele fez esse milagre, ele é o filho de Deus. Se ele foi o filho de Deus, tudo que ele falou no capítulo 8 é verdade. E ele falou que a gente é filho do diabo. É isso aí. Então, na verdade, é mais uma autoproteção do que uma criação. Ele não pode ser o filho de Deus. Porque se eu digo que ele é o filho de Deus, eu sou o filho do diabo. Aqui a gente vê o perigo também da religiosidade, né? Né, professor Tiago? Com certeza. O perigo da religiosidade, porque a gente percebe que eles estão mais preocupados com o estado religioso deles, né? Com a questão da lei e a cegueira também disso, né? Do que com a vida real, né? Com a situação real. E se a gente não tomar cuidado, a gente vive isso hoje. Vive. Né? Que essa questão de ficar... Ah, mas por que aquilo ali? Não, mas daquele jeito não poderia fazer. A gente, às vezes, quer pegar Deus e colocar Deus no quadradinho. Por uma caixinha. Uma caixinha. Falar assim, vai ficar aqui numa caixinha. Não, desse jeito. E aí Deus não faz, não. Porque eu nunca vi isso. Nunca tinha visto um cego de nação. É, é claro. Ninguém jamais viu os olhos de um cego de nação. Só que o mais interessante é o próprio ex-cego falar assim pra eles, olha, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Isso só torna, potencializa o milagre. Isso. Ele tá dizendo pra eles assim, se o fato de vocês não saberem quem ele é, só torna isso mais real. É, e se vocês não sabem de onde ele vem, mas nós todos, eu e vocês, todo mundo sabe que Deus não ouve pecador. E aí? E aí? Como é que explica? De onde ele veio? Não é o pecador que vocês estão falando que é. Porque no capítulo 8 também eles vão tentar apontar Jesus como demônio, né? Vai querer dizer que Jesus é pecador, é ímpio. Aí ele ainda fala assim no 33, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. O próprio, eu vou falar agora que ele já enxergava, foi cego falando. E eles respondem. Diante disso, eles responderam. Você, aí, aquilo, né, quando eu não tenho argumento, contrafato não é argumento, eu aponto e te acuso daquilo que eu sou. É, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsar. Há uma confissão, tu tá me ensinando. Tu tá, tipo assim, contrafato não é argumento. Então eu grito, né, falo assim, pecado é você. Eu ponho pro dia de hoje, criminoso é você. Fascista é você. Eu não tenho argumentos. Me refute, me prove, me argumente comigo. Eu tô aqui. Quando eu não tenho argumento, eu grito. Eu tô enxergando. A impressão que a gente tem é que esse homem também, esse não diz o nome dele, quando eles expulsam ele, parece que ele respira fundo, assim. Nossa, que bom. Tô enjoado essa conversa das seis, vocês não querem entender, eu já recebi meu milagre, Jesus, esse homem é maravilhoso, eu tenho que encontrar ele, eu tenho que saber quem é ele. Aí vem a segunda parte, só ouviu o nome. Então Jesus resolveu ali o problema físico dele. Ele tava vendo. Agora, literalmente, ele via a luz do mundo, viu o mundo, as formas do mundo. Só que aí, a partir do versículo 35, depois que ele foi expulso, Jesus ouviu que ele tinha sido expulso do sinagoga, e eles se encontraram. E ali nós podemos falar que a fé e a cegueira espiritual dele também se encerrou totalmente ali. Exatamente. E é por isso, é mais um dos motivos por qual esse texto é inserido aqui, aconteceu nessa ordem cronológica, foi colocado de forma bem específica. porque o versículo de número 41, Jesus tá respondendo aos fariseus. Até então, o discurso aí tá na casa dos discípulos que confrontavam Jesus, que perguntaram pra Jesus diante de uma dúvida, depois os fariseus não questionam Jesus, questionam o cego, e agora vêm os fariseus até Jesus. E aí, no versículo 40, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? e aqui tá falando no sentido espiritual. E Jesus disse-lhes, se fosseis cegos, não terias pecado, mas agora, como dizeis, Jesus não disse que eles não são cegos, como vocês acham que não são, vemos, por isso, o vosso pecado permanece, porque vocês estão enxergando o que tá acontecendo e vocês negam acreditar, vocês não querem enxergar, e por isso, vocês vão ser indesculpáveis, porque, uma expressão teológica talvez equivocada, mais comum, da bênção da ignorância, de eu não saber, por isso, por não enxergar, por não conhecer, eu vou ter um certo peso. Agora, eu conhecendo, entendendo, compreendendo, sabendo, sendo provado dentro dos meus olhos que ele é o Cristo e não recebendo, um peso muito maior, porque é uma consciência de pecado. É outro contexto, né? É uma consciência de pecado. Olha, tá tudo diante de vocês, né? Vocês queriam prova? Tá todas aí. Agora, eu ensinei com palavras, vocês rejeitaram, eu tô mostrando, eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu sou a resposta de Deus. Eu tô cumprindo tudo que os profetas disseram, de respeito de mim. Qual que é a dificuldade que vocês reconheceram? Vocês que não querem enxergar, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E será que nós estamos vivendo, Carol, desse tempo, de pessoas que, posso dizer, Tiago, que não querem enxergar? Sim. Seguem a gente não vivendo esse tempo. Exatamente. Eu acho que isso teve o tempo todo, né? Não é nada novo, mas parece que as coisas vão se agravando, né? É. Tem muitas pessoas que, assim, a gente, quem vê o quadro todo de fora, fala, gente, já era pra pessoa ter acordado. Não percebeu ainda. Como você ensina o caminho pra alguém que sabe o caminho? Isso. Ele só não quer. Sabe o que é o certo. Ele não quer caminhar. Não quer caminhar. E aí, como pra justificar sua negligência, ele vai tentar botar defeito no caminho. No caminho. Vai apontar... Desacreditar o caminho. Ele sabe que é o caminho, mas ele quer desacreditar. Porque todas as vezes que ele disser que aquele é o caminho, ele tá dizendo que eu tô no lugar errado. Que eu tô fazendo errado. Nesse encontro do cego com Jesus de volta, né? A gente percebe uma pergunta chave de Jesus, né? Jesus pergunta pra ele, você crê no filho do homem? Ele só responde, eu creio e o adorou. Ele já o adorou. Dentro dessa pergunta chave de Jesus, né? Ao encontrar esse homem que agora vê Jesus, né? Agora ele não via, mas agora ele vê, como a senhora mesmo acabou de dizer, ele vê não só fisicamente, mas ele já reconhece também o senhorio de Jesus, né? E Jesus faz a pergunta assim, chave, você crê no filho do homem? Não creio? E aí o adorou aqui no prosquenil, que é o grego, né? Ele já cai de joelhos aos pés de Jesus. Diz assim, eu creio, já cai de joelhos, reconhecendo Jesus como sangue. Excelente. Outro contexto que é importante de ressaltar. Tudo isso tá acontecendo no sábado. Ah, é. No sábado. Eles são pormenores muito interessantes. No sábado, eles levam a mulher adulta pra Jesus. No sábado, eles vão atrás desse cego em Jesus. No sábado, eles expulsam o cego. Ah, mas não pode fazer nada no sábado. Sábado não é dia de culto. Não é dia de culto. Eles expulsam alguém da sinagoga no sábado. Eles interrogam Jesus no sábado. Eles acham a mulher adulta, trazem ela sem o marido, sem a outra parte, porque eu não sei como é que ela adulterou sozinha. É um negócio assim que eu não consigo compreender no texto. Cadê o marido dessa mulher? Aliás, cadê o amante dessa mulher? Então, todo esse contexto tá acontecendo no sábado. Jesus, e o problema é que Jesus curou no sábado. Curou no sábado. Entendeu? Há uma prática, assim, ferrinha em que, onde se deveria estar estudando a palavra ou cultuando, eles estão correndo atrás de Jesus e o trabalho deles é muito maior do que Jesus. Jesus o que fez? Ele curou. Ele só curou. O que eles deveriam estar fazendo, Jesus estava fazendo. Eles estão fazendo o contrário, né? Eu estava vendo alguma coisa nesse sentido da confusão. Até a questão do barro mesmo ali, do lodo, né? Que a lei dizia que no sábado podia colocar água no farelo, mas não podia nem mexer o farelo. Não era coisa assim. Não podia mexer nada. Excelente. E aí Jesus, já confrontando também, na verdade, é duas coisas, né? A questão de Jesus mexer, fazer o barro, que era a lei, não podia nem mexer, e a questão da unção também, que só era feita no templo. Só podia fazer na sinagoga. Uma autoridade religiosa podia fazer. Quando Jesus cospe, faz o barro e passa nos olhos do homem, é como se estivesse ungindo os olhos dele. Isso foi colocar um dedo na ferida, né? Dos religiosos, da turma. Como o pastor Tiago disse, deveriam estar no culto, cultuando a Deus, buscando ao Senhor, fazendo as obras de Deus, né? cumprindo o propósito, obedecendo a palavra, no sentido de cumprir, não, estava armando, cilada, a preocupação deles era o tempo todo pegar Jesus ali em alguma falha. Que Jesus falhasse, descumprisse a lei de Moisés. Isso. Então vamos ratificar, vamos tornar isso ainda mais claro. É sábado, o sábado é do Senhor, e ele tem símbolo de adoração, beleza? É isso que os religiosos querem. Só vai ter adoração no versículo de 1.38. E é depois que ele foi expulso do templo. Quando ele foi expulso do lugar da adoração, ele pôde adorar. Olha que coisa. Jesus adorou. Porque a religiosidade, ela sempre vai fabricar mecanismos ineficientes para nos levar a Deus. O que salva é Jesus, o que nos leva de fato à adoração é Jesus. Então, no meio dos ritos todos, houve vários ritos religiosos, provocações, eles estão defendendo e dizem estar defendendo a Deus, ao pai Abraão, mas o único que adora é o cego, que era o tal do pecador. É quem não valia nada. Quem foi expulso da sinagoga foi o único que adorou. É o único que adorou. Isso é importante, mas é muito interessante. Vou falar o único que criou assim, que a Bíblia... Nisso é sempre. Passou, chegamos ao fim, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a participação de vocês. Passou, Diel, o senhor iria falar alguma coisa? Pode falar para o pessoal, pode falar. Agradecer mais uma vez, irmã Carol, pastor Tiago, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer. E a gente conversou aqui um pouco da riqueza que é a palavra de Deus toda, mas esse texto em especial. E eu quero deixar aqui, entre tantas coisas que a gente falou aqui, um ponto. Não se esqueça, Jesus está vendo você. não importa o seu estado, como você está, as pessoas à sua volta. Nós vivemos um tempo de tanta indiferença, de tanto desprezo. Pessoas que viram as costas para a gente, desprezam o outro, mas Jesus está vendo você, ele te conhece, te conhece por dentro. Como a palavra diz, o que o homem não vê, Jesus vê. Então você não está esquecido. Tenha isso no seu coração, Jesus está te vendo. A palavra, e eu vou fechar com isso, é que Deus nunca vai se encontrar nas suas limitações pessoais. Deus vai além. Deus transcede as minhas limitações. Eu preciso ser muito claro. Ministrando o curso teológico em matéria de apologética, eu sempre digo o seguinte, que as minhas experiências pessoais não podem formar uma doutrina. Um dos contextos, umas coisas interessantes é o formato como esse milagre é feito. E aí, por vezes, eu levo a ideia de que Jesus só pode fazer desse jeito. Então, Jesus curou os cegos que clamaram Jesus filho de Davi, Jesus curou os cegos que nem clamaram, Jesus curou esses cegos pindo no barro e fazendo lua e passando seus olhos. Qual que é a forma certa de curar? Como Jesus faz? O que é que eu preciso para a cura? O único ingrediente que é coincidência que é inerente a todos os três milagres é que Jesus cura, é que é necessário fé e necessária obediência. Então, fora isso, deixa Deus fazer da forma que Ele quer e vai transcender as minhas limitações pessoais. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, pela audiência, pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Cześć!